o barco pesqueiro velozinho aí agora, vamos dar uma força aqui, o barco pesqueiro como o nome de sustinho, né tá ali precisando de uma ajuda aí, que vai vir aqui pro estaleiro, estalou não, eles já saíam do estaleiro já do nosso amigo escuro o barco pesqueiro abatróis aí, tava arrastando ele, virado o estaleiro do escudo, pra apontar a onda, o barco faz a limpeza, ó, lá aqui, beleza? nosso amigo Rodrigo vai dar essa força aqui, aos guerreiros, e muito obrigado Rodrigo por ter me convidado pra entrar na embarcação e fazer essa filmagem aí maravilhosa, né vamos lá tá ventando, Junito, aqui, se eu tu ver tu vai eita Jesus, pelozinho aí só correndo aí, ó eita, segura vamos aqui pro outro lado, né, gente? joga a corda, papai o homem tá aí na área aí, viu nessa força vamos dar aquele velho joinha de você, deixar os comentários ali, compartilhar, gente papai e aí, comandante aí, os fãs de João Carlos Pescador ali na área ali, ó lavar os guerreiros aí, ó aí dá certo, se Deus quiser, e não no Jesus Cristo, viu estamos aqui só pra dar o suporte mesmo, só pra dar aquela força, qualquer coisa acontecer aí nós estamos aqui, mais próxima, né, que o barco pesqueiro do nosso amigo Rodrigo era mais, mais maneiro, mais leve aí, beleza, gente? vamos que vamos e o Rodrigo aqui sempre orientando aí o pessoal lá do barco, né olha esse teu do lado aqui, ó, pra ir levando tem que baixar o pneu mesmo acho que tava um fã de João Carlos Pescador ali, ó da família do nosso amigo Routrigo, lá na ponta da embarcação, lá, Lemar um fã de branco vamos que vamos não tem pneu nenhum, né, aí coxa aqui e pronto aí o fã de branco, lá já era aí ele vai te botando aqui, ó lá ah, beleza vamos já botar o gelozinho ali, viu, no barco do Alemã é só tirar o caminhãozinho lá que tá lá, ó o pessoal tá abaixando o caminhão de gelo lá o caminhão lá se liga no Cabo Azul, Brasil agora não é bem leve esse barco, né, de que mão? ué, doido, é passar pro outro lado já riu o ferro ali já, né e deu tudo certo, graças a Deus, obrigado, meu Deus pra encorchar ali quando a maré baixar, né vamos fazer alguma limpeza no casco dele aí, alguma coisa vamos fazer, beleza? foi nem preciso nós rebocar também, né, mas foi fundamental o nosso amigo Rodrigo fez aí, né, foi muito boa eita, só uma bateria antileve, viu mas bateu não, bateu não graças a Deus, tá entrega o barco ali, né oi 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 caralho tá sempre marcando presença oi isso aqui é no ponto de Cabedeto, na Paraíba, viu gente eita, papai agora tem que encoachar o meu velocinho ali, né olha lá, ouvi em lá chama na pequena o parque é leve é bom de ter um ver não é de timão o parque está lá já está lá entregue, graças a Deus o dica é bom, viu gente é de timão é desenrolar, está achado na casca do alho o ônibus olha graças a Deus graças a Deus o Velôzinho já está por aqui agora eu vou descer para ir lá no Palemar vamos já botar o gelozinho olha só que paisagem linda aí nosso barco pesquisa aqui nosso comandante aqui Rodrigo Veloso Oswaldo Veloso está na embarcação tem outro lado daquele jeito com a máquina ligada graças a Deus o mar é grande e assim vai eu vou descer vamos que vamos bom para pegar aqui valeu obrigado aí rendeu uma filmagem nosso amigo Rodrigo lá pula aqui agora chama dá para não descer descer aqui e lá já era vai dar certo pega papai vou descer lá subir aqui no tem cuidado e valeu obrigado vamos que vamos lá para o barco pesqueiro do Alemar terminar o pesqueiro aqui viu gente o barco pesqueiro do Alemar já encheu de água lá o tambor lá cozinheiro está junto e misturado com o João Carlos o pescador o combinante é de galinha vale o rebocador lá dois rebocador e o grande navio ô Jesus foi valeu pessoal fica com Deus obrigado por aquele joinha maravilhoso que Deus te abençoe até o próximo vídeo se Deus quiser beijo Tchau, tchau.